Terminei agora de fazer o meu birth plan, que é o meu plano de parto. Eu fiz uma versão em português, que a Ju mandou pra mim, e eu fiz uma versão em inglês, que eu peguei na internet. Os dois tem basicamente as mesmas informações, eu acho que em português tá um pouco mais completo, mas o inglês eu fiz um que já era tipo pronto, sabe, então não tinha como eu acrescentar outras coisas. Mas as principais informações estão todas aqui. Posso levar dois acompanhantes no tempo total, assim, tipo, a Ju, que é a minha doula, conta como uma acompanhante, e o Steve, outra acompanhante. E a gente não pode receber mais ninguém. Por todo o período que eu ficar lá, essas são as duas únicas pessoas que eu posso ter lá comigo. A Melanie realmente não pode ir, não pode ir ninguém, abaixo de 18 anos. Então, ela não vai poder ir mesmo, mesmo. Nem minha sogra vai poder ir, até porque minha sogra vai ficar aqui com ela, né? E fazer o quê, né? Paciência. Tô até andando meio agachada, assim, sabe? Porque quando eu levanto, é uma pressão que eu tô sentindo, gente, mas uma pressão que vocês não estão entendendo. E minha barriga tá bem... Minha barriga sempre foi baixa. Nessa gravidez, minha barriga ficou baixa o tempo todo. Na gravidez da Melanie, era mais alta. Mas sinto que ela tá na portinha, sabe? Eu normalmente tô indo dormir super cedo. Mas hoje já são 11h10 e eu ainda tô de pé. Eu tava fazendo o projeto da minha casa. Não o projeto-projeto. A decoração. A gente recebeu o projeto executivo ontem, só que a gente só viu hoje. A gente recebeu todas as plantas e tal, com as medidas. E eu tive que ir fazendo... Quando eu tava fazendo a planta no projeto, eu tava fazendo, tipo, meio que adivinhando as medidas, sabe? Porque a gente só tinha a planta comercial, que tem só poucas medidas. E aí eu fui fazendo meio que de olho. E aí agora que a gente tem as medidas oficiais, eu tava ajustando. Até que eu chutei bem. Não tava muito diferente do que realmente é, não. Mas aí eu tava fazendo os ajustes. Minha ring light ali de... Enfeite. Achei esse outro pijaminha, gente. Ele também é super... Confortável. Ele tava perdido por aí. Aí eu achei ele no closet. Olha o meu celular me avisando que tá na hora de dormir. Achei ele perdido no closet. Aí eu coloquei ele. Esse eu me sinto mais confortável porque ele tem manga. Então... Me sinto melhor usando. Mas aí eu fiz o projeto do quarto de casal. Eu já fiz a sala, a cozinha, a sala de jantar. O quarto das meninas. E agora eu tô fazendo o quarto de casal. Tô arrumando aqui meu travesseiro. Aqui eu só durmo com ele, né? Aí cada dia eu coloco ele pra um lado. Tem dia que eu coloco a parte aberta pra cá. Tem dia que eu coloco a parte aberta pra lá. É muito difícil, tipo... Descer da cama quando a parte fechada tá pra cá. Cada vez mais difícil me movimentar. Aí agora eu tô fazendo o projeto do nosso quarto. E... Tá ficando tão lindo. Depois eu mostro pra vocês quando eu terminar de renderizar e tal. Porque ainda não tá pronto. Aí eu mostro a sala. Mostro a cozinha. A... Sala de jantar. Aí, gente... Ó, continua tudo a mesma coisa. Tô sentindo nada, tá? Tô sentindo só realmente uma pressão. E... Ela tá mexendo muito. Inclusive, tá mexendo nesse instante. Olha, cheio de pelo. Isso porque tá limpo, hein? Imagina como vai estar isso aqui amanhã. Quando os cachorros chegarem perto de mim. Nossa, mas ela tá mexendo muito, 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 muito. E dizem que quando tá pra nascer, o bebê mexe menos, né? Então... Vamos ver. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu já estou na rua. São 10 horas da manhã. Hoje é que dia? Hoje é terça-feira. Ontem eu não gravei. Será que eu tô na contramão, gente? Agora eu tô tendo a dúvida. Essa rua é tão estreitinha. Ontem eu não gravei. É... Eu recebi uma notícia... É quem foi? É o manguinho da minha vida. Eu recebi uma notícia muito ruim ontem. Sobre o meu pai. Ele tá doente. Ele foi pra UTI ontem. E assim, o estado dele tá bem complicado. Então eu não tinha nem cabeça pra gravar. Eu só tentei ficar em casa... Né? Tipo... Tentei me distrair com alguma outra coisa. Assisti um filme. Passei tempo com a Melanie. Mas... Gravar realmente eu não tava no... No momento. Eu tô um pouco melhor hoje. É... Meu irmão falou que... Meu irmão foi pra lá ficar com ele. Falou que... Quer dizer, ficar com ele não. Porque na UTI ele não pode entrar. Mas, né? Acompanhar como que tá sendo e tal. Eu tô completamente perdida. Eu tô inclusive na vizinhança que eu vou morar. Eu vim trazer o Fox pra tomar banho. Tem uma moça aqui que dá banho. Meu irmão foi ficar lá... É... Com minha madrasta. Meu irmão de novo. E aí ele vai mandando notícias pra gente. Do que tá acontecendo. Do que os médicos tão falando. E... Gente, eu não faço ideia de onde eu tô indo. Eu só tô seguindo aqui. Eu acho que eu vim por esse caminho. Eu também tenho certeza. Tem um carro atrás de mim. Ele vai começar a ficar irritado se eu for muito devagar. Ah, onde que eu tô? Eu preciso ir no Smith's. Ah, eu vim por aqui mesmo. Tá certo. Enviar o documento lá da bombinha de leite. Porque lá tem um correio. Ah, pronto. Me encontrei. É, tava no caminho certo mesmo. Gente, minha virilha tá tão dolorida. Tão dolorida. Só que é uma dor meio que muscular, assim, sabe? Tipo, não é uma dor de contração que vem e vai. É uma dor constante. Eu não sei se eu dilatei mais ou não. Vou saber amanhã. Minha consulta é amanhã. Mas... Tá dolorida. Eu acho que talvez pela Meg já tá encaixada e tal. Vai forçando ali o músculo, né? Mas... Continuo bem, assim. Tô sentindo nada. Minha bolsa não estourou nem nada. Agora é só realmente esperar até a consulta de amanhã. Minha sogra chega amanhã. E aí, vê na consulta. A gente vai fazer outro exame de toque pra ver como é que tá a situação. Tem um biscoitinho. Ela ama brincar com garrafinha de água. Aí, dá uma garrafinha ali pra ela. E coloquei uns... Uns biscoitinhos aqui dentro. Pra ela ir comendo. Né, meu amor? Hum? Que delícia. Esse aqui é o Ridley's. Que eu vim entregar o documento que eu tinha que enviar pelo correio. É muito pertinho de onde eu tava. Muito perto de casa também. A nossa futura casa fica cinco minutos de onde a gente mora agora. E esse lugar aqui fica na metade do caminho. Então, tipo, dois minutos de lá de casa. E... Três minutos da casa nova. Eu vou aproveitar e passar lá pra ver. Quem sabe eles não fizeram alguma coisa nova, né? Já tô aqui mesmo. E... Tem que esperar o Fox terminar de tomar banho. Ela disse que demora, tipo, uma hora. Uma hora e meia. Eu deixei ele lá. Era dez e... Eu saí de lá. Acho que era umas dez e quinze. Dez e dez, por aí. Então, onze... Quase meio-dia. Tipo, umas onze e meia. Umas e quarenta ali. Deve terminar lá. Eu não vou ficar esperando esse tempo todo na rua. Porque são dez e meia ainda. Mas eu vou passar lá na casa. Pra ver. Eu acho que não vai ter nada de diferente. O que a gente passou lá era sábado. Hoje é terça. Mas nunca se sabe, né? Vamos ver se ela quer mais. Eu tento ensinar a linguagem de sinais. Mas... Eu não tenho certeza se ela entende, sabe? Às vezes ela faz. Às vezes não. Eu não ensino muitos. Eu só sei alguns. Então... Eu tenho que aprender. Eu vou poder ensinar pra ela. Toma. Mais. Mais. É o mesmo sinal da música do Pintinho Amarelinho. Pra quem sempre pergunta se ela já tá falando ou não, ela só fala mama, que é mommy, que sou eu no caso. Dada, que é daddy, papai. E pro resto, ela fala... Tá, 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 tá. Então, palavras mesmo, ela não fala nenhuma. Ela falou uma vez água. Sempre que eu dou água pra ela, eu falo água, água Aí uma vez ela falou, não água, ela não falou água assim, né? Tipo, ela falou, ac, ac, alguma coisa assim Mas falou uma vez só, depois não falou mais Mas eu sempre tento ir incentivando ela a ir falando, sabe? Na hora que ela resolver falar, ela vai falar O médico dela falou que super normal, principalmente bebês bilingües Porque a gente tenta falar em português com ela o tempo todo Mas acaba que uma hora ou outra o Steve fala inglês Ou eu mesmo falo alguma coisa em inglês com ela Então isso pode acabar confundindo a criança no comecinho Então ele falou que é normal ela demorar um pouco mais pra falar Mas quando ela começar a falar Essa habilidade de trocar de inglês pra português Ele falou que isso é incrível, assim, que eles fazem isso muito rápido E inclusive pra bebês bilingües Crianças bilingües Eles têm muito mais facilidade pra aprender uma terceira, quarta língua Porque eles já estão acostumados, né? O cérebro já tá acostumado a fazer essa troca de idioma Então eu acho isso incrível Esse copinho, gente, é tão bom É o único copo que ela consegue beber água sem cuspir tudo Opa! Caiu! Não tem nada aí nessas caixas, tá tudo vazio Vamos lá Vamos sair com a Joy Aproveitar que o Fox não tá aqui A gente já saiu com ele Aí eu consigo Vocês duas eu consigo O que você acha? Opa! E chegou o meu presente de casamento Só que eu vou esperar o Steve pra abrir Ele tá numa reunião Eu vou esperar ele acabar pra poder abrir Ai, trenzinho, bonitinho Olha só Que coisa linda Isso aqui a gente pegou uma foto que a gente fez Na sessão de fotos De gestante Eu amo essa foto E aí o Steve mandou Pra moça fazer esse Tipo um Tipo um aquarela Não é bem como um aquarela Mas enfim Ela desenha em cima da foto Aí chegou agora Vou comprar uma Um negócio pra colocar E ainda não sei onde vou colocar Mas eu achei tão lindo Olha quem tomou banho Tá cheiro Ai, papajinho Não, fica aí Fica aí Gente, é a primeira vez que ele anda no meu carro Primeira vez Olha o tanto de pelo Isso aqui só pra trazer ele Cinco minutos de casa Você solta muito pelo, garoto Fica aí Você fica aí Fica aqui Fica aqui que eu tenho que fechar Vamos lá Papajinho Cadê você? Fica aí atrás Não pula aqui pra frente não Tive que colocar o carrinho Da Melanie aqui Pra cabelo lá Coloquei Melanie pra dormir Meio dia Que foi a hora que eu saí Pra buscar o Fox Eu voltei pra casa Ela ainda tava acordada Ai, eu bati minha unha Na mesa Ela foi dormir uma E meia Agora é uma e quarenta Acabou de dormir E aí alguém entregou uma caixa E bateu na porta E os cachorros começaram a latir Né? Vocês dois A raiva que me dá Quando vocês fazem isso Ela custou a dormir E aí vocês fazem o maior escândalo Tô vendo aqui no celular Pra ver se ela acordou Não acordou Tá dormindo E aí eu vou almoçar Um creme de batata Que eu fiz ontem Eu cozinhei a batata E bati no liquidificador Com leite Cream cheese Um pouquinho de cream cheese Não muito É... Um pouquinho de manteiga Sal Orégano E... Alho Nossa, ficou tão bom Aí eu fiz um pouquinho Fiz um frango Uns pedaços de frango Que estavam descongelados E esses aqui são Croutons Tipo de salada É... Tipo uns pedacinhos assim De pão Crocantezinho Aí coloquei aqui Pra dar uma Textura Na sopinha E vou começar a assistir Uma série Que tá todo mundo falando Ginny and Georgia Vou começar a assistir agora Acho que só tem uma temporada Ela é nova Olha quem tá comendo Yum Yum Cenourinha Couve-flor E brócolis Hum... Que gostoso E aqui tem arroz Feijão E purê de batata Não, esse aí não é pra pegar não, amor Deixa lá Deixa lá É, vamos comer esse Hum, que gostoso Mastiga esse aí primeiro Pra você não engasgar Pode ser? Acabou de chegar esse pijaminha Que eu comprei na Carters De dois anos, Melanie Dois anos É um pouquinho grande Hum... Ainda bom que vai servir Uns mesezinhos aí Olha essa coleção De sapatos, gente A Melanie quase não tinha sapato Porque ela não usava Ela arrancava tudo É, agora que ela tá usando Que ela tá andando, né Eu me empolguei Comprei Esse aqui acho que eu já mostrei, né Esses três aqui Chegaram hoje Que eu comprei na Carters Olha esse papete de glitter Coisa mais linda Esse aqui ainda tá grande Essa aqui já tá servindo E é a mesma numeração Os dois são número cinco Mas dá pra ver que esse aqui É menorzinho, tá vendo? Esse aqui é mais compridinho Esse é número cinco Mas ficou tipo a conta Não vai servir muito tempo E esse também é tamanho cinco E é muito maior Não entendo E é tipo... Ah não, esse não é... Eu ia falar que é tudo da Carters Mas esse aqui não é da Carters Esse é da... Cat and Jack Mas os outros são todos Carters E mesmo assim A forma é diferente Acho que eu comprei uns Sete pares de sapato Pra ela Só nos últimos quinze dias Ai, mas eu tô alucinada por sapatinho Coisa mais fofinha E ela ama ficar de sapato Eu comprei um presente pra Melanie Pra trazer quando a gente voltar do hospital Na verdade eu comprei dois Um é um ursinho Que a camisa dele tá escrita Big Sister E... É só Big Sister que tá escrita Eu nem lembro mais Eu comprei no Amazon E chega amanhã Que é esse ursinho aqui, ó Tem muito fofinho Foto aqui nele Isso Ele chega amanhã E eu comprei também Um kit de cozinha Que eu achei muito fofo Na Carters Na verdade eu acho que é da Skip Hop É da Skip Hop É tudo a mesma coisa, né? Aí eu comprei pra ela Olha que coisa fofa É a partir de três anos Mas assim Eu acho que esse tipo de brinquedo aqui Não tem muita idade, sabe? E ela gosta dessas coisas de cozinha assim É... Então vem tipo Aqui, ó Vem dois ovinhos Vem uma torradeira Que você aperta E o... A torrada desce E depois ela pula Eu não sei se tem um timer Não sei como é que é Aí tem duas torradinhas Tem isso aqui que é pra ser o quê? O queijo, talvez? Não sei Esse negocinho aqui Tem... É... Avocado Como é avocado? Abacate Bacon E dois pratinhos Achei tão lindinho Aí eu vou embrulhar pra ela Eu só tenho papel de aniversário Tá escrito Happy Birthday Não tenho outro Mas vou usar esse mesmo Até porque Alguém está realmente nascendo Né? Então Aí eu vou embrulhar esse E amanhã quando chegar o ursinho Aí eu embrulho ele também Ele provavelmente vai vir numa caixinha Eu embrulho a caixinha Acho que ela vai gostar Ai, eu tô tão aliviada, sabe? De saber que minha sogra chega amanhã Ai Então vamos lá Deixa eu embrulhar isso daqui Melanie já foi dormir Já são dez e meia Caramba, tá tarde já Ai, então vou agilizar aqui Acabei de fazer as minhas unhas Morrendo de fome Morrendo de fome E olha que coisa linda, gente Ah, vocês não vão conseguir ver, eu acho Mas tá com glitter Aí foi só um rosinha assim Bem clarinho E um glitter E eu tô acompanhando aqui As mensagens do grupo da família, né? Eu dei bom dia hoje Eu comecei a gravar hoje Tipo, introduzir esse vídeo Não, né? Bom dia Já é meio dia, inclusive Boa tarde Mas tô acompanhando aqui Minha mãe vai pra lá também Eles são divorciados Mas É, não foi uma vida juntos Dois filhos e tal Minha mãe se dá bem com a atual esposa dele Então Ela vai lá, dá uma força Infelizmente Infelizmente Não há nada que eu possa fazer Né? Daqui Só esperar pelo melhor A gente vai buscar a grandma A gente vai Vai dar um passeio Até o aeroporto E Uau Uau Termina de comer esse aqui Pra gente ir Termina de comer Pra gente poder ir Toma Taddy, voltou? Nossa senhora Ei Ei Já ganhou um cookie? Cookie Cabelo todo na cara Essa garrafinha de água É pra ela brincar Que ela ama brincar com garrafinha de água Que gostoso É um cookie de banana É um cookie de banana Lá vamos nós Eu tô levemente atrasada Mas Minha sogra chega às duas e meia Tipo O avião dela Vai pousar Às duas e meia E aqui Tá previsão De a gente chegar lá Às duas e cinquenta Então Eu acho que tá de boa Porque até ela sair do avião E chegar lá na Onde eu vou pegar ela São uns minutinhos, né? Então eu acho que vai dar o tempo certinho Onde eu enfiei a chave do carro? Ai Gente, hoje eu tenho que fazer o exame de toque de novo, né? Aí tava lembrando aqui Semana passada Que eu fiz esse exame Só que eu fiz com um outro médico Não foi com o meu Porque Com vinte e sete semanas Você tem obrigatoriamente Nessa clínica que eu vou Você tem que ver esse outro médico Mas, gente Doeu, assim Absurdamente Eu não lembro De ter sentido tanta dor Pra fazer exame de toque Igual eu senti semana passada Eu tive até um pequeno sangramento Nesse mesmo dia Depois E eu imagino que foi porque, né? Machucou mesmo Nossa, doeu demais E... Sei lá Quando eu fazia com o meu médico Eu não lembro de ser assim Vou descobrir hoje, né? Vamos ver se vai Doeu Mesmo tanto que doeu semana passada Espero que não Ai Mas eu conto pra vocês mais tarde Ok, estou de volta em casa Minha sogra tá brincando com a Melanie Há horas, na verdade E... Fui na consulta Gente Meu médico fez o exame do toque Eu não senti dor nenhuma Ai eu até falei com ele Falei assim Nossa, semana passada Quando o outro médico fez Eu senti tanta dor Ai ele falou É Todo mundo reclama Ele É... Ele é muito Rough Tipo Tipo Como eu vou explicar Como eu estava dizendo É... Ele faz com muita É... Força Sabe? E aí acaba machucando Eu tive inclusive um pouco de sangramento Depois que eu fiz o exame Na... Com o outro médico, né? Mas com o meu foi super tranquilo Não senti dor E eu continuei Eu continuo com 3 centímetros Então... Tudo igual Da semana passada Ahm... E ele falou que... Assim, não tem como saber Quando ela vai nascer, né? Mas agora que minha sogra chegou Eu estou mais tranquila Então ela pode nascer Hoje Se ela quiser Ahm... Inclusive, assim Quanto mais rápido ela nascer Melhor Porque aí minha sogra vai conseguir Me ajudar por mais tempo Mas... Eu queria que... É... A Melanie se acostumasse um pouquinho com ela Antes da gente ter que ir para o hospital, né? Então, tipo... Pelo menos uns diazinhos, assim Para a Melanie se adaptar E acostumar de novo Com... Com a presença da minha sogra aqui em casa Para ela não estranhar Quando a gente... Vou para o hospital E ela ficar sozinha com a Melanie Mas... É isso Continua tudo igual E aí eu vou informando vocês À medida que as coisas vão evoluindo As malas já estão prontas Vocês provavelmente já viram o vídeo Da mala de maternidade E agora é só... Aguardar mesmo Eu... Vou terminar esse vlog por aqui Muito obrigada por assistir Muito obrigada por nos acompanhar aqui Por todas as mensagens de carinho Eu não consigo responder todo mundo Aqui nos comentários Não porque tem muitos comentários Não porque tem muitos comentários Mas é porque é falta de tempo mesmo, gente É tanta coisa que eu tenho que fazer Que eu não consigo Eu sempre venho ler os comentários Mas nem sempre eu consigo responder Mas muito obrigada pelo carinho de vocês É... Eu espero que... Maggie nasça logo E eu vou compartilhar tudo com vocês Eu vou gravar... 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 É... Fazer um vlog igual eu fiz, né? No dia do parto da Melanie Vou gravar no hospital para vocês Tudo que for possível registrar Podem ter certeza Que eu vou postar aqui para vocês Se você não me segue no Instagram Lá eu consigo postar mais em tempo real Aqui os vídeos demoram alguns dias para poder sair Mas no Instagram é mais imediato Então se você quiser saber quando ela nasceu Me segue no Instagram Que lá você vai ficar mais atualizado, tá? Mas se você quiser saber coisas com mais detalhes É aqui mesmo no YouTube Onde eu consigo gravar vídeos mais longos E postar para vocês Tudo com... Com mais detalhes e mais informações Ok? Um beijo para vocês E até o próximo vídeo